Onde podemos usar o conhecimento da análise comportamental preditiva? A resposta é simples. Onde quer que exista uma inter-relação entre, pelo menos, duas pessoas? Num ambiente profissional, nas suas relações sociais e para melhorar a comunicação com as pessoas que você mais gosta. Antecipando as reações emocionais da outra pessoa, você pode alinhar o seu comportamento e fala para obter o melhor resultado possível. Resultado? Sucesso nos relacionamentos. A análise comportamental preditiva pode ser útil para a sua segurança pessoal. Analisando pessoas, grupos, situações, você pode, inclusive, evitar confronto sempre que for necessário. Vem aí a Semana da Linguagem Não-Verbal. Faça sua inscrição agora sem custo nenhum, na descrição desse vídeo ou na bio desse perfil.